Sou um garotinho Pedi um cartãozinho Pra mim pagar os fiados Mas hoje tô preocupado Precisando de um bindi Manda um pix pra mim Manda um pix pra eu O nego tá baqueado Cartão de crédito estourado Olha só o que aconteceu Olha só o que aconteceu O piquinho empeste agora Uh! Excesso, exército Mulher Pressão Uh! Bota pra dançar Bota pra dançar Ô, bordão Bota pra dançar Faça o piso Sou um garotinho Lá do interior do mar Com o som acabado Desenrolado Marrojo Tô preocupado Precisando de um bindi Uh! Rocha, menino! Rocha! Pedi um cartãozinho Pra mim pagar os fiados Mas hoje tô preocupado Precisando de um bindi Manda um pix pra mim Manda um pix pra eu O nego tá bagunçar O nego tá bagunçado Cartão de crédito estourado Olha só o que aconteceu 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 O nego tá baqueado Cartão de crédito estourado Ui! Uh! Ui! 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 É sucesso Fala galera do Marco! Cuida da lapiseira do Badão! Ui! 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 Ui!